Como é bom louvar ao Senhor, mesmo que de forma virtual, mas o Senhor, Ele se faz presente em cada casa representada. Agradecer desde já o pessoal do louvor, que nos proporcionou esse momento de adorarmos a Deus juntos. Também agradecer ao pessoal da transmissão, temos uma equipe aqui justamente preparada para servir a tua vida aí na tua casa, sei que não temos como estar juntos aqui, mas um coraçãozinho para vocês também. Mas louvamos a Deus pela galera que tem trabalhado de forma incansável desde o início da pandemia para estar abençoando cada casa, cada irmão que está nos seus lados. Sem delongas, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz, é um texto bem conhecido que se chama no caminho de Emmaus, o tema, o tema da mensagem é caminhando com Jesus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emmaus, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus em Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fiquem conosco, fiquem conosco, pois a noite já vem. O dia já está afindando. Então, ele entrou para ficar com eles. Só destacando o versículo 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Irmãos, a vida é feita de acontecimentos. Então, estamos aí numa jornada, estamos numa caminhada e à medida que nós vamos andando, à medida que nós vamos caminhando, as coisas, elas vão acontecendo. Sejam elas boas ou ruins. Sejam elas boas na nossa rotina, seja num final de semana abençoado. O pessoal do louvor, hoje eles foram almoçar juntos. São coisas boas que acontecem na caminhada. festas, coisas alegres, mas também aparecem coisas ruins, acontecem dias maus. Às vezes não foi bom ou não foi aprovado, não aprova. Às vezes num processo seletivo, em algum trabalho. Às vezes foi demitido. Sofreu perseguição. Estamos num contexto de enfermidade aí. São dias ruins, é verdade? Quantos amigos, quantas pessoas próximas, quantos irmãos da igreja nós conhecemos que foram infectados com esse vírus. Alguns deles vieram à morte, a óbito. Enfim, a vida ela é feita de acontecimentos. Mas, é extremamente importante que durante todo esse percurso, nós façamos uma leitura do todo. Não apenas em parte. Pra gente entender o propósito de Deus nas nossas vidas, é necessário que a gente tenha uma percepção do todo. A gente percebe que tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer essa leitura do todo. E aí, elas ficam confusas, ficam abatidas, se entristecem, porque não conseguem ter essa visão do todo. É muito comum, principalmente pessoas que não conhecem a Jesus, quando a gente vai pra um velório. E a pessoa, ela está indignada com Deus, ela está com raiva de Deus, ela está brava com Deus, porque aquela pessoa que está ali, que morreu, que faleceu, não era o momento. Talvez ela questione pra Deus, mas Deus, por que que foi agora? Mas por que que foi essa pessoa? Então, a gente percebe que muitas vezes as pessoas, quando não compreendem o propósito de Deus na sua história, essas pessoas, elas se tornam murmuradoras, questionadoras. Amargas com a vida, amargas com Deus, amarga com as pessoas ao redor dela. Ou seja, elas não têm a compreensão da vontade de Deus sobre a vida delas, ou da permissão de Deus sobre a vida delas. Vemos nessa história, dois discípulos, eles estavam saindo de Jerusalém, indo pro provoado deles. E eles estavam discutindo entre si a história, mas eles não estavam percebendo aí no todo. Então, eles estavam discutindo sobre a crucificação de Jesus, eles estavam discutindo tudo o que ali tinha acontecido em Jerusalém. Eles estavam discutindo a morte de Jesus, eles estavam discutindo o sepultamento de Jesus, menos a ressurreição. Ou seja, era domingo, tinha chegado o domingo, e nada. E a frustração bateu na porta daqueles dois discípulos. Porque Jesus, ele já tinha falado que ao terceiro dia, ele ia ressuscitar. Mas eles não estavam discutindo sobre a ressurreição. Eles estavam discutindo sobre as coisas que estavam acontecendo ali, mas tinha chegado o domingo, e nada. E a frustração bate. E a frustração bate nas nossas vidas, muitas vezes, queridos, quando nós ficamos olhando pro passado, remoendo o passado. Ou quando nós fixamos nossos olhos, simplesmente nas circunstâncias, nos problemas, naquilo que a gente tá vivendo ao nosso redor. E sem uma expectativa de melhora. Aí bate a frustração. No versículo 19, diz que esses caras, esses discípulos, eles acreditavam que Jesus era um cara bom. Acreditavam que Jesus tinha feito muitas coisas boas. Mas, veio os sacerdotes, veio as autoridades, e entregaram Jesus pra morte, pra crucificação. Ou seja, ele vai dizer, olha, nós esperávamos, no versículo 21, que era ele que iria trazer redenção. Nós esperávamos que era Jesus a nossa resposta. Nós esperávamos que em Jesus, os nossos problemas seriam solucionados. E no final de tudo, nós percebemos que eles ficaram decepcionados com Jesus. A gente percebe isso também, que na vida de Pedro, nesse mesmo instante, nesse mesmo momento, Pedro, ele tinha voltado pra pescar. Ele tinha voltado pra sua pescaria. Ele tinha, já tinha sido desacreditado da pessoa de Jesus. Nós somos assim, irmãos, na verdade. Experimentamos os milagres, vivenciamos isso na nossa vida. Temos o encontro com Deus de forma sobrenatural. Fomos batizados, alguns no Espírito Santo. Experimentamos milagres na nossa vida, coisas sobrenaturais. Mas, quando nós não encontramos a solução, a saída das coisas, ou se demora pra acontecer, a gente desiste, a gente se decepciona, a gente se entristece. Por isso que nós temos aí, milhões de desviados no Brasil. Pessoas que até experimentaram, mas, talvez demorou, alguma resposta, e aí, se decepcionou com Jesus. Mas, o que eu queria falar com vocês, nessa noite, é que, precisamos fazer a leitura do todo. Não só daquilo que passou, não só da morte, não só do sepultamento, mas, também, da ressurreição. Porque, quando temos essa compreensão total, uma visão correta das coisas, a gente vai entender que, quando as coisas ruins chegarem na nossa vida, teremos essa compreensão que Jesus estará conosco, desde o início de tudo. Não podemos esquecer disso. Mesmo antes de nós reconhecermos, mesmo antes de nós percebermos, a presença de Jesus, Ele está conosco. Mesmo antes, da minha conversão, mesmo antes de ter entendimento de Jesus, mesmo antes, de compreender, que Jesus era o meu Salvador, e meu Senhor, Ele já estava comigo. No versículo 15, diz, Enquanto conversaram e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, e começou a caminhar com eles. Começou a caminhar com eles. Jesus, Ele começa a caminhar conosco, mesmo quando nós não o percebemos. Aqueles dois discípulos, eles caminhavam, de Jerusalém, até o povoado de Emmaus, a distância era de 11 quilômetros. E foi praticamente 11 quilômetros, sem conhecer, e sem reconhecer, Jesus andando ao lado deles. Como é possível isso? É possível, irmãos, que na caminhada, ou seja, num momento difícil, um cristão, ele não enxergue, Jesus ao lado dele. Mas eu queria dizer para você, nessa noite, saiba, que mesmo diante do problema, mesmo diante da situação, que você esteja vivenciando, ou enfrentando, saiba que Jesus, Ele caminha com você, o tempo inteiro. Na pior situação, mesmo afogado, em nossos pecados, o Senhor, está do nosso lado. porque a Bíblia diz que, no passado, no presente, e no futuro, Deus caminha conosco. Como pode isso? No passado, diz o salmista, que desde o nascimento, Salmo 139, versículo 13, diz, Tu criaste no íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Mesmo, ainda substante em fome, o Senhor já estava, caminhando, estava junto conosco. No tempo presente, vemos isso, na mocidade, em Gênesis capítulo 21, versículo 20, diz que, Deus caminhava, com aquele jovem, Ismael. No futuro, mesmo quando eu estiver idoso, Mateus capítulo 28, vai dizer que, Ele anda conosco, até o fim. Até a consumação, dos séculos, eu estarei com vocês. Então, em todo o tempo, Jesus, Ele caminha conosco, e precisamos ter essa compreensão, do todo, irmãos. Eu não sei, qual foi a tua trajetória de vida, a tua história, desde o nascimento, até no dia de hoje. Mas saiba, que mesmo diante de tantas tragédias, mesmo de tudo que aconteceu, o Senhor esteve com você, desde antes de você nascer. Desde o passado, continua no presente, e Ele continuará, se importando com você. Não importa a sua idade, no deserto, na tempestade, mesmo em queda, Ele estará do teu lado, para te levantar. Precisamos ter essa compreensão, porque senão, ficamos perguntando, onde está Deus? Onde estava Deus? naquele pior momento que eu passei? Onde estará Deus? Daqui a alguns anos. Hoje de manhã, eu estava orando, e olhando, para a cidade de Osasco, orando pela cidade de Osasco, e eu, falando para Deus, eu faleceu, não sei o que vai ser de mim, daqui a alguns anos, onde eu estarei? Mas uma coisa, eu tenho certeza, como eu estiver, onde eu estiver, eu sei que o Senhor estará comigo, caminhando comigo. Outra coisa, que irmãos, que a compreensão correta, que devemos ter, é que todas as coisas, cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, se a gente não tiver, essa compreensão, a gente entra em conflito. No versículo 25 e 26, Jesus fala para aqueles discípulos, Pessoal, como vocês custam a entender, como vocês custam a compreender, como vocês demoram a crer, de tudo aquilo que os profetas falaram. Vocês não lembram o que Isaías falou? Vocês não lembram o que Jeremias falou? Era necessário que essas coisas, iriam acontecer. E aí Jesus, Ele, diz no versículo 26, olha, não devia o Cristo sofrer, essas coisas, para entrar em sua glória? E Ele começou a explicar, desde Moisés, e todos os profetas, Jesus, Ele fez um resumo, de todo o Antigo Testamento, de que era necessário, que aquilo acontecesse com Ele, que era necessário, que Ele sofresse, todas aquelas coisas, que era necessário, que Ele, fosse morto, que era necessário, que Ele ressuscitasse, no terceiro dia. Pois todas as coisas, cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus. De acordo com o seu propósito. Os discípulos, eles acreditavam, que Jesus era apenas um profeta. E a pergunta é, quem é Jesus para você? Não podemos, demorar para crer, que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não podemos, demorar de compreender, isso, que de fato, Ele é nosso Salvador e Senhor. As pessoas têm um Jesus, utilitário, um Jesus descartável, um Jesus, onde eu uso, e jogo fora, um Jesus que, quando eu precisar, eu busco. Mas, assim como aqueles discípulos, nós precisamos crer, que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio para nos salvar, nos libertar, de nossos pecados, das nossas mazelas, e nos levar, de volta, aos céus. A última coisa, irmãos, é que a leitura do todo, ou seja, da nossa vida, seja passado, presente, e futuro. A compreensão exata, e correta, que devemos ter, é que enquanto, a gente vai caminhando, enquanto o nosso futuro, não chega, enquanto as coisas, ainda não acontecem, o mais importante, de tudo, é a companhia, de Jesus, na nossa vida. Essa deve ser, indispensável. de tudo, que falamos aqui, essa, essencial, não podemos perder, isso de vista, não importa, o que aconteceu no passado, não importa, o que, estamos vivendo, o presente, não importa, aonde estaremos, ou o que será, do nosso futuro, o que importa, é que a companhia, de Jesus, vá comigo. Versículo 29, aqueles discípulos, depois que eles descobriram, que era Jesus, eles insistiram muito, a Bíblia diz, eles falam para Jesus, Jesus, fica conosco, a noite já vem, então ele entrou, para ficar, com eles. Louvado, seja Deus. Não importa, queridos, Salmo 23, é muito claro, onde o salmista, ele diz, ainda que eu ande, pelo vale, da sombra da morte, eu não vou temer, a presença do Senhor, estará comigo, a tua vara, e o teu cajado, vão me consolar, eu sei disso, então eu sempre digo, que o resumo, desse Salmo 23, é, Senhor, é melhor, é melhor, andar, no vale, da sombra da morte, do que em pastos verdes, sem a tua presença, então queridos, não importa, o vale que você está passando, se você estiver enfrentando, o que você não pode perder, é a companhia de Jesus, na tua vida, uma vez eu ouvi a oração, de um, de um teólogo, que ele diz, Senhor, eu posso ir em qualquer lugar, inclusive no inferno, mas no inferno, com duas condições, uma que eu saia de lá, e a outra, que o Senhor vá comigo, então irmãos, não é o lugar, mas é a companhia de Jesus, ou nas montanhas, ou nos vales, a presença, a companhia de Jesus, que deve ser indispensável, porque vai ter noite, em que sua mãe, seu pai, seu melhor amigo, ele não vai poder, estar no seu quarto, para poder te consolar, para poder, te ajudar, quando as lágrimas, rolarem, quando a tristeza bater, vai ter momentos, que não vai ter ninguém, seu melhor amigo, sua melhor amiga, seu líder, seu pastor, mas saiba, que terá, um pastor, que estará 24 horas, do teu lado, esse do salmo 23, que acabei de citar, esse é o bom pastor, esse não nos abandona, esse está, do nosso lado, o tempo inteiro, como diz uma canção, que nós cantamos, esse pastor, ele, escala montanhas, ele derruba muralhas, só para encontrar, ele deixa as 99, e vai em busca, daquela uma, que está perdida, eu não sei, como é que está, a sua vida, não sei, como é que você tem, feito a leitura, do todo, mas, que com a graça de Deus, ele possa nos, fazer compreender, a nossa história, o que ele quer, com as nossas vidas, qual o propósito, que ele tem, para as nossas vidas, eu sei, que aqueles discípulos, eles, tinham a, uma visão limitada, eles tinham, uma compreensão, parcial, mas, Jesus, teve um momento, que abriu, os olhos deles, para eles, perceberem, o todo, que a vida, não tinha, acabado ali, que não foi o fim, mas um começo, de uma nova, história, talvez, com toda essa dificuldade, que estamos passando aí, de forma mundial, você não tenha, tido essa visão, do todo, da compreensão, correta, ou completa, do propósito de Deus, na história, e talvez não tenhamos mesmo, mas, eu volto a dizer, mesmo que a gente não, consiga compreender, tudo que Deus faz, saiba que, tudo que Deus faz, é bom, tudo que Ele fez, até hoje, foi bom, tudo que Ele criou, foi perfeito, e Ele criou você também, e, nada com o que aconteceu, com a sua vida, não deve ser jogado fora, deve ser, guardado como, aprendizagem, como aprendizado, para amadurecimento, Teu, tantos momentos bons, como as tragédias, da vida, nós devemos, ter a compreensão, de tudo, que foi necessário, talvez, essas coisas acontecerem, mas, também foi necessário, para que, o nome do Senhor, fosse glorificado, sabe, que você possa, caminhar, a história da tua vida, mesmo não sabendo, os próximos passos, mas sabendo, quem está do teu lado, a pessoa de Jesus, não tem, existe melhor, amigo, não existe melhor, pessoa, para caminharmos, do que, ter Jesus, do nosso lado, nas montanhas, nos momentos bons, mas, também nos vales, mesmo, estamos, estando distante, como filho, pródigo, mas, o olhar, do Pai, sempre estará, vendo, os passos, do filho, que eu e você, possamos ter, essa compreensão, do todo, no nome de Jesus, que eu e você, e você, O que é isso?